salve games plantão muito bem-vindos estamos começando mais um episódio de Pioneers of Pagonia Builders né aí vai de cada um galera é o seguinte a gente tá fazendo um comércio com esses caras aqui do Vale Violeta Violeta tá tá entregando aqui inclusive eu vou desejar acelerar aqui o jogo que a gente depende dessas coisas acabar e vai bem longe isso aqui ainda né Talvez cara opa aqui já começou as tretas com aqueles bandidos lá então temos que continuar fazendo guardas a torre tá meio longe né eu tinha mandado tá aqui a torre tá Enfim a gente vai mais perto lá olha ele vai espantando aqui hoje vai ser o dia que isso vai acontecer bastante por aqui a ideia inclusive né que isso aconteça mesmo do lado de cá a nossos guardas e perdi aqui tá para fazer um pouquinho mais de guarda eu acho em cara tá sem lança e sem roupa aqui tá vou deixar fazer aqui vamos deixar fazer aqui tá beleza e aí a academia da academia acabou mas estamos sem lança tem que fazer mais lança tá então ficar de olho nessa progressão aqui que já vai chegar perto ó tem muito acampamento um perto do outro aqui tá aqui então vai dar um vai dar várias baixas para nós aqui tá acampamento é a gente acabou de ver um pouquinho antes né então aqui vai ser meio problemático agora vai sair daqui ó E aí Caramba cara peraí os cara entrar livremente aqui no meio Vou fazer uma torrezinha aqui, uma só cara, cliquei errado, vão ser muito roubados Entrou muita gente, vai encher de mensagem, passou muita gente, eu já vou deixar fazendo aqui, tá melhor que ser roubado que os caras já gastem fazendo meus guardas Pronto, acabou aqui, a pessoa já vai ficar pendente aqui de momento Aqui a gente está se aproximando, já tem guarda caído, já tem bandido caído, tá, hoje a treta é aqui Espera aí, vamos mover vocês para cá A treta é aqui hoje O destemido fez a festa, aqui, matou quatro Isso ficou bonito, hein, cara Como é que está de guarda aqui, cara? Acho que esse aqui deve ser o último, cara, justamente, liberamos dois aqui, tá Agora tem um problema, passa a ser essa região aqui, os caras estão vindo disfarçados, né Então aqui a gente colocou uma nova guarda aqui Tá, tem um guardinha só aqui patrulhando, a gente vai ter que fazer mais guardas, não há dúvida, tá Já vamos mandar fazer mais uns cinco aqui, tá De ferramento aqui, vamos mandar mais, deixar sempre alto aqui essa produção Ó, aqui acabou Qualquer vestígio de problema, né Jogo acelerado para a gente tentar também, agora Armazém de saída cheio de carvão, hein, cara Então a gente pode fazer aqui, ó Uma rua aqui E colocar mais um armazém aqui de saída De carvão, tá Não quero esses caras parados aqui Cabana de cobre sem cobre ao alcance Tem que tirá-la daqui, então Agora vamos procurar mais cobre aqui Já tinha pego cobre Pegada bonita, né Carvão, carvão, carvão Ferro, carvão Cara, vamos ter bastante, cara Agora Pedra também Pobre aqui, ó Vai fazer aqui, tá Então vamos lá Aqui tem mais aquela torrezinha que a gente colocou Só tem um guarda E tá vindo uma cacetada de ladrão aqui Vamos passar batido de novo O problema agora é esse aí Enquanto isso a gente tem que ficar repondo as perdas, né Bom, agora o alcance dessa torre aqui de bordas Vai engolir mais os caras aqui Mas não vai chegar lá Olha o que tem de ladrão vindo, velho A gente vai se aproximar O desejo aqui, né Tá, aqui voltou a fazer Pedreira da camazinha de saída cheia E aqui como que está? Camazinha de saída cheia Pera aí, então O que que tem aqui tanto? Mas o que que é esse presente, cara? Minério de ferro? Tá, vamos colocar mais um kit de minério de ferro Vamos ver se é isso Não me parece ser minério de ferro, mas tudo bem Vamos lá Vamos ver de novo se com isso aqui a gente resolve Deve ser, cara, porque eu estou com 160 minério de ferro aqui Será que é hora de começar a fazer uns guardas também, cara? Guarda uns espadas aqui dessa, né? Mochila tem quatro ainda, seis, doze Arco eu estou tendo Espudos não Plenagens também não Olha lá, vamos trazer um monte daqui E era isso que eu estava cheio aqui mesmo, tá vendo? Vamos descobrir Eu tenho bastante carvão? Tenho Mais um alto forno, cara Alto forno vai estar aqui, né? Tá, faz ele mesmo, então Vamos dar uma olhada como é que está de guarda Aqui ainda está crescendo, tá? E está com 25 já Já está no limiar, a gente tem uma ponta aqui só Aqui, ó Aqui não vai dar em nada, né? Aqui está com 3 de 10 ainda Aqui está com 25 Faltam 5 guardinhas, pelo menos, aqui Mas acredito que agora eu vou fazer com os soldados mesmo, tá? Espada de ferro, escudo de madeira Espada de ferro, eu estou sem Escudo de madeira Tem 8, tá? Ok Aí daqui Vamos seguir com uma estrada Até essas bandas aqui, ó Tá? Aí eu vou fazer um avanço mais acanhado aqui pra frente, tá? Quer dizer, mais acanhado não, né? A gente mete essa torre aqui mesmo Então, enquanto aquela hora estiver reivindicando Aquela lá vai construindo, né? Falando isso pra cá Eu tinha colocado mais um cara pra minerar cobre Já está cheio também Aqui está indo agora O comércio está indo Voltou a fazer, né? Vamos colocar mais uns 10 caras desse aqui E daí, consequentemente, fazer 10 mochilas a mais 182, tá? 182, tá? 182, tá? As espadas de prata Vou fazer mais aqui já, então É sempre aqui É, agora já tem esses ladrãozinhos avançando aqui Estão em cima de mim Por isso que eu vou fazer mais um quartel aqui já Tiro de lá e a gente vai Tentar empurrar esses caras lá mais pra trás Olha lá Agora a gente tira esse quartel daqui Tem mulher Vai vir todo mundo pra cá Ó, a equipe chegando Ó, todos os ladrãozão aí É, soldado vai chegar daqui Olha aí Empurrando mais pra cima deles aqui, ó Daqui Eu já vou namorar Esse cara aqui já roda E já vou ficar perto do local misterioso Olha o que tem de ladrão, velho Fazendo a feira na minha cidade, tá vendo? A gente tem que acabar logo com isso Aqui já tá em 209, tá? A ideia dessas fronteiras avançarem é justamente isso, cara Bom, eu precisaria fazer mais nada, né? Só um pouquinho de armadura leve, que tá meio baixo Aqui já fez tudo Mais cinco escudos aqui, por favor Cinco tochas também Dez, tá? Tem outro alto forno já também, né? Não podemos esquecer Agora meu armazenho tá crescendo bastante Curtidura já acabou Ferramentas tá indo muito bem As carinhas Já esse explorador vindo pra cá, tá? Isso é normal Vai ficar alarmando bastante As fronteiras estão indo Os guardas ainda não estão brigando com aqueles caras Olha a galera que vai e vem, tá vendo? Os caras só levam lá É tipo já um transportador Os caras, né? Chega lá, pega alguma coisa e volta Ó, aqui tem ferro também Eu não tô identificando mais cobre, cara Aqui, ó Um pouquinho de nada Que cor no mini mapa que é o cobre, cara? Talvez aqui é cobre também? É A pontinha é meio azul clarinho Acho que assim tá bom, né? Vamos ver Ok, estamos crescendo ainda Tá Cara, e olha isso, velho Chega a dar uma raiva, né? Nós estamos crescendo Pra ver isso aqui Só um minutinho, por favor, galera Mil perdões Estou de volta, então Então vamos lá, galera Seguinte Eu quero esticar essa borda aqui Eu acho que o caminho da vitória Pelo menos contra esse mal aqui Que tá acontecendo É esse Mas aqui vai morrer muita gente, cara Ó, já tá rolando alguns combates aqui Eu acho Não Ainda não A borda tem que avançar um pouco mais E o comércio Opa, peraí, peraí, peraí Vamos dar uma reduzida aqui Em pausa Nenhuma ordem de serviço Feita Tá, vamos continuar então Com as espadas aqui O que a gente precisa aqui, tá? Caralho Ele deve começar a trazer pra cá As brincadeiras, né? Agora eu tenho as espadas Será pra levar ou não? Estão trazendo aqui Algumas coisas Não, não é esse Peraí, cancela Eu quero mandar as espadas Esse aqui, ó É esse E aqui acabou o ferro também, ó Tá, vamos fazer outra caboninha de ferro Lembra que eu vi Aqui assim tinha um pouco de ferro Aqui tem um cara de ferro já Então eu acho que iria pra cá Esse meio aqui é a cabana de prata Aqui Aqui, tá? Esperando chegar as mercadorias Vai fazer mais 10 espadas ali Vamos ver o que que dá Aqui a gente vai se aproximando Os caras ali, hein? Mas é muito ladrão, velho Vamos mandar os caras ficarem pra cá Assim Aqui o bicho vai pegar Matou o meu Matou, matamos um deles Matou dois Morreu muita gente minha É muito ladrão que tem aqui, cara Ó, tem muito ladrão mesmo É um formigueiro, cara E aqui só tem nove guardas Agora, hein Vamos fazer mais guardas já Olha o festival de corpos, cara Bom, senhoras e senhores Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Com esse mar de corpos, cara Eu sabia que isso ia acontecer Porque aqui tá lotado de ladrão Mas tá lotado mesmo Tem mais muita gente pra cá A gente consegue ver isso acontecendo E acampamento lá de acampamento, tá? Tem uma quantidade absurda de itens no chão Talvez seja a riqueza que os caras Não conseguem nem guardar mais E isso deve estar deixando eles muito fortes, tá? Então amanhã a gente tá de volta a mais episódio Qualquer dúvida, crítica, questão Que estiverem É só deixar pra mim nos comentários Um abraço e até Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma